No exercício número 10, nós temos que transcrever um trecho da notícia que comprove a resposta que nós demos na 9. Qual o trecho que comprova ali, que fala que é o resultado de uma pesquisa sobre queixas da geração Y relacionadas à luz digital? Qual o trecho que deixa evidente a número... Qual é? Pode. Nós podemos citar aí a linha fina, que é a exposição a telas digitais, causa desconforto ocular na geração Y. Ou o primeiro período do Corpo da Notícia, ali onde ele fala. Uma pesquisa feita pelo Vision Coaching, organização norte-americana que reúne representantes da indústria óptica. Está bem? Quem ouviu mais de 9 mil pessoas de todas as faixas etárias e descobriu que a geração Y é a que mais se queixa dos sintomas característicos do excesso de exposição à luz de telas. Seja de desktop ou smartphone. Um desses dois elementos pode ser a exposição à tela digital ou este parágrafo que a professora acabou de ler. Hoje está uma maravilha, né? 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 Sexto ano, estão me ouvindo? É, você tinha travado. E agora? Agora sim. Sim? Todos? Todos? A Nicole está me ouvindo, né Nicole? E os demais? Tiago também? Estou. Ah, então tá. Então a professora vai continuar. 11. Reescreva o lead da notícia Luz nos Olhos Teus, faz mal à saúde, iniciando o texto da seguinte forma. A geração Y é a que mais se queixa dos sintomas característicos de exposição à luz de telas. Aí nós temos que continuar o texto, né? Através deste início que ele já nos deu. Então, o que nós podemos colocar ali? Que a geração Y é a que mais se queixa dos sintomas característicos de exposição à luz de telas. Pois faz o uso em excesso ou faz o uso excessivamente, né? De Dexfone ou smartphone. Tô travando muito, Prô. Tô travando muito. Eu não escutei que você falou. Eu acho que deu pra entender. Agora tá muito. Agora é que trava. Ok, agora? Agora sim. Tô dando problema na sua internet, seus pontos que não estavam vendo. Sim, agora sim. Mas sua voz ainda tá de roubo. E agora? Agora foi. Agora foi, Prô. Não estou vendo vocês. Eu peço a vocês que todos saem da aula para a professora iniciar uma nova sala. Todo ensaio, por favor. Próximo. Próximo.